...acusado por tráfico de drogas aqui na capital. E um casal de namorados foi morto a tiros durante o fim de semana em Goiôerê, no noroeste do estado. Quem traz a informação pra gente agora ao vivo é o Fábio Guilhem. Fábio, bom dia. A polícia já sabe qual teria sido a motivação, então, desse crime? Muito bom dia pra vocês e bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Por enquanto, não. A suspeita é de que seja passional, mas a polícia ainda não conseguiu localizar o atirador. O casal estava na frente da casa ali onde eles moravam, em Goiôerê, quando o atirador chegou de moto e efetuou diversos disparos aí contra essa jovem que foi aí identificada como Gabriela Silva, de 17 anos, e também contra o companheiro dela, e o Caio Henrique dos Santos, de 22 anos. Eles estavam na frente da casa, foram surpreendidos pelos disparos, foram socorridos aí por uma equipe médica de Goiôerê, levados ao hospital, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho ali do hospital. Não chegaram nem a ser atendidos na unidade de pronto atendimento. A polícia civil de Goiôerê imediatamente iniciou a investigação, mas até o momento não conseguiu localizar aí quem seria esse atirador. Por enquanto, é um mistério, viu, Jim?